Segundo o Mike Septon, o Mike é o editor-chefe da Forbes na Ucrânia. Ele publicou que a guerra da Ucrânia não é apenas contra a Ucrânia, mas sim contra o mundo. E ele fez aqui uma série de tweets sobre alguns fundadores de empresas, que hoje em dia são empresas gigantes no mundo, que tiveram ucranianos como fundadores ou cofundadores. E ele colocou aqui alguns exemplos, como o WhatsApp, que foi fundado por um ucraniano imigrante dos Estados Unidos da América, que nasceu em Fastiv, que é uma cidade da Ucrânia, que se chama Yan Kom. Yan Kom, fundador do WhatsApp, foi ou é um ucraniano, foi imigrante dos Estados Unidos da América. Temos aqui também o PayPal, que foi cofundado por Max Levchin, que também é um ucraniano, que também foi imigrante dos Estados Unidos da América. Ele colocou aqui também a CleanMyMac, que também foi fundada por um ucraniano que tem a sua sede em Kiev. Também tem os outros aplicativos, como o Readable, Sparkmail, que também foram fundados e foram criados em Odessa, que é uma cidade que está sendo em Açaí, na Ucrânia. Também citou o Snapchat, que também foi comprado por um grupo da Ucrânia. Um grupo da Ucrânia, e também coloquei um outro projeto que faz parte da Fortune 500 Business, ou seja, uma das melhores empresas de software do mundo, que é a People.ai, que também foi criada por ucranianos. Tem também o Grammarly, que também foi criada por ucranianos. O Grammarly é usado para ajudar a escrever, para escrever redações. Revolut, que é uma aplicação muito popular aqui na Europa. Na verdade, é a aplicação número um de finanças europeia. Foi criada, foi confundada por um ucraniano, o Vlad Yancenko. E dentro do universo cripto, temos o fundador da Solana, Alex Yakovenko, que é um ucraniano, e o Nia Protocol, que também é um projeto muito bom, também foi fundado por um outro ucraniano, que é a Lilia Polosuki. Então, todos os projetos que estão aqui valem bilhões e bilhões de dólares, e foram fundados por ucranianos. Solana, Nia Protocol, Revolut, People.ai, Snapchat, temos aqui, McPow, Paypal, WhatsApp, foram fundados ou cofundados por ucranianos. Então, nós conseguimos ver que ucranianos, além da mídia, também têm poder financeiro. Então, isso quer dizer que, talvez, muita coisa que nós estamos a ver na mídia pode ser financiamento desses ucranianos, que têm muito poder financeiro, e estão a pagar a mídia para fazer a felicidade da guerra, para tornarem a guerra mais visível. Como o Rodrigo falou há pouco tempo, a guerra, a mídia não trabalha de graça. Então, pode ser, não estou a dizer que seja, pode ser que os ucranianos, que são esses bilionários que estão aqui, acabei de citar aqui, alguns apenas, pode ser que eles, tanto usar o seu poder financeiro, e estão a mover a mídia para mudar toda a atenção que eles têm para a Ucrânia, de frente de outros países como o Iêmen, como o Mali, e os países como o Nigéria, que, historicamente, os bilionários que eles têm são apenas políticos, não são pessoas como a Ucrânia, que são bilionários que são empresários ou criadores de projetos, na maioria, nesses países que acabei aqui de citar, são políticos, ou pessoas que são muito ligadas a políticos no país, filho de político, irmão de político. Então, tudo isso conta. Tudo isso conta. Às vezes, estejam a financiar. Rodrigo, você acha que esses bilionários que estão aqui, que acabei de citar, achas que eles estão a financiar a mídia do ocidente? Olha, aí já, se estão, a gente não vai saber, né? Mas, o fato é que, com certeza, tem muito milionário e bilionário aí, que foram ciosos e são ciosos ucranianos, que estão financiando, ajudando a financiar a Ucrânia nesse momento, eu acredito que estão.